Olá, quinto ano, estamos de volta para o nosso segundo momento, tá certo? Da aula, ou seja, a segunda parte da aula. Nós tivemos um intervalozinho para o lanche e agora vamos voltar com a segunda parte da nossa aula de matemática, continuação da atividade de classe, ok? Nós vamos agora para a página 61, terceiro quesito. Página 61, terceiro quesito. Massaro continuava próximo à mesa de doces, quando um convidado pediu cinco pedaços de um quarto de bolo sabor prestígio. Ó, um convidado pediu cinco pedaços de um quarto de bolo sabor prestígio. Massaro, então, olhou para a mesa e viu os bolos do sabor pedido. Divididos como na imagem a seguir, tá sim, viu? Isso, vejo, vamos começar a aparecer. Ó, ele olhou para a mesa e viu essa imagem aqui que vocês estão vendo. A letra A diz assim, quais frações representam a quantidade de bolo sabor prestígio que está desenhada? Vamos olhar primeiro para esse bolo aqui. Qual é a fração que representa o desenho desse bolo? Quem sabe o desenho? Três quartos. A parte preenchida fica no numerador. O denominador é o total de pedaços. Quem está pelo mito e acertou? Qual foi a fração que vocês disseram? Três quartos. Três quartos. Muito bem, pessoal. Ó, aqui nós temos três quartos. Esse bolo aqui, ó, nós temos três quartos. Pessoal, não esqueçam. O denominador, o número que tem embaixo, é o total, gente, que foi dividido. Tá bom? É aqui embaixo, o denominador é o total. Então, aqui tem três quartos. A segunda torta, qual é a fração? Um meio. Um meio. Muito bem, meu amor. Aqui está na metade, ó. Aqui foi dividido a metade. Então, aqui tem um meio. São dois pedaços aqui, ó. Um, dois. Então, aqui é um meio. O um fica no numerador, não é passível. E o dois fica no denominador. Vou explicar novamente. Prestem atenção. A primeira torta, a fração que representa ela é três quartos. Porque aqui nós temos um total de quatro pedaços, ó. Então, o denominador é o total. Três. Aqui, ó. Um, dois, três. Três quartos. O total aqui, ó. Um, dois, três, quatro. A segunda torta, nós temos um meio. Por que, Tia Dan? Porque ela aqui está dividida na metade, ó. Então, nós temos duas partes aqui. Uma, duas. Então, aqui é um. E o total é dois, ó. Um meio. Ok? Ou a gente pode dizer também metade. Pode ler a metade aí. Letra B. Para atender ao pedido do convidado. O que é necessário fazer no segundo bolo? Ele queria, ó. Cinco pedaços de um quarto. Ele queria cinco pedaços. O que a gente vai ter que fazer nesse outro bolo aqui para atender ao pedido dele? Então, o pedido. Ó, a gente teria que... Ó, ele quer cinco pedaços. Já tem aqui esses. Então, nós temos que fazer o quê com esse segundo bolo? Cortar. Cortar onde? Ao? Cortar no meio. Muito bem, gente. A gente tem que fazer com esse bolo aqui, ó. É dividir ele ao meio para poder conseguir os cinco pedaços que o convidado pediu. Então, a gente vai ter que cortar aqui ao meio, ó. Entendeu? Agora aí é só uma resposta oral. Não precisa você escrever. Então, aqui teria que dividir essa parte ao meio. Ok? Letra C. Destaque na ilustração com o lápis vermelho os cinco pedaços de um quarto de bolo sabor prestígio que o convidado pediu. Nós vamos marcar com o lápis vermelho os cinco pedaços. Ó, nessa torta aqui tem quantos pedaços? Três. Um, dois, três. Se dividir essa aqui ao meio vai ficar com os outros pedaços. Cinco. Dois. Então, façam assim. Dividam esse aqui ao meio. Peguem o lápis de escrever. Dividam ele aqui ao meio para vocês em casa não esquecerem como foi que conseguiu os cinco pedaços. Dividam esse bolo aqui, ó, ao meio. Passem um traço aqui no meio dele. Agora peguem o lápis vermelho peguem o lápis vermelho e marquem os cinco pedaços de bolo que o convidado pediu. Nós temos aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Vocês podem circular. Gente, deixa eu ouvir, Máximus. Oi, Máximus. É partícula de vermelho, é? Isso, é, de vermelho. Aqui, ó, vocês dividem o bolo ao meio. Pode ser com o lápis de escrever mesmo. Dividem ele aqui ao meio e depois vocês marcam os cinco pedaços de bolo que o convidado pediu. Pode circular o lápis vermelho. Porque eu não acertei. Mas circular aonde, tia? Oi? Circular aonde? Olha aqui, Arthur. Você tá vendo aí o slide? Tô. Pronto. Veja só. A letra A pediu pra vocês representarem a quantidade de bolo, né? Isso que está desenhado. Prestem atenção na correção, tá? Nesse bolo aqui, ó, tá, Cívio? Aqui tem três quartos. Um, dois, três. Três quartos. Um, dois, três, quatro. Esse segundo bolo aqui, ó, tem um meio só. Porque foi dividido aqui ao meio. Então, tem um e o total de dois pedaços fica embaixo. Então, é um meio. A letra B perguntou assim. Para atender ao pedido do convidado, o que é necessário fazer no segundo bolo? Aqui é uma resposta oral, não é isso? Dividir o bolo ao meio. Então, vocês pegaram o lápis aí e riscaram aqui no meio, ó, o bolo, para dividir o bolo ao meio. Letra C. Destaque na ilustração, com o lápis vermelho, os cinco pedaços de um quarto de bolo sabor prestígio que o convidado pediu. Então, são esses cinco pedaços aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Corrigiu, Felipe? Você corrigiu? Você corrigiu, meu amor? Tá, Cígio? Eu tenho que escolher o pentear, mas eu vou por cima mesmo. Vamos lá, gente. Letra D. Quantos pedaços você marcou em cada bolo? Presta atenção. Quantos pedaços você marcou em cada bolo? No bolo um, vocês marcaram de vermelho. Quantos pedaços? Três. Três. Muito bem. No bolo dois, dois. No bolo dois, dois pedaços. Muito bem. Parabéns. Então, vocês vão colocar aí a resposta. No bolo um, vocês marcaram três pedaços. No bolo dois, vocês marcaram dois pedaços. Letra E. Considerando as marcações que você fez no segundo bolo. Presta atenção, viu? Ele tá perguntando do segundo bolo. Considerando as marcações que você fez no segundo bolo, qual fração representa os pedaços destacados? Quatro. Ele tá pedindo pra vocês escreverem a fração do segundo bolo. Quantos pedaços vocês circularam? Dois. Quatro. Muito bem, meu pai. Quantos pedaços vocês circularam? Dois. Três. Não, no segundo bolo, gente. Dois. Dois. E esse bolo ficou com quantos pedaços depois que vocês dividiram? Dois. Depois que dividiu ao meio? Dois. Não. Presta atenção, Arthur. Ele tinha dois pedaços. Mas vocês não pegaram o lápis e dividiram? Dois. Um, dois. Dois, tia. Quantos pedaços? Dois, dois. Um, dois, tia. Metade? Vamos parar pra pensar direitinho. Ele só tinha dois pedaços. Um de um lado e o outro do outro. Dois. Dois. Mas vocês pegaram o lápis e dividiram ele ao meio. Ele ficou com quantos pedaços? Dois. Quatro. Um quarto. Muito bem. Depois que vocês dividiram ele ao meio, ele ficou com quatro pedaços. Então, qual é a fração que vai representar esse bolo? Dois. Dois. Quatro. Dois. Quatro. Muito bem, gente. Parabéns. Dois quartos. Por quê? Tia Dani, eu tô com dúvida. Por que agora ficou dois quartos? Porque ele agora ficou com quatro pedaços ao total. Porque ele tinha quatro pedaços. E ele só tem agora dois. E vocês circularam dois. Não é isso? Vocês circularam dois. Então, agora aqui, ó, é dois quartos. Ok? E dois no numerador, quatro no denominador. Dois quartos. Letra S. Letra S. A fração encontrada no item E. Essa fração que nós acabamos de dizer aqui agora. Dois quartos. É equivalente à fração que representa a mesma quantidade do segundo bolo no item A. Escreva a igualdade. Escreva a igualdade. Escreva a igualdade que representa essa equivalência. Vamos lá. Antes de vocês cortarem o bolo ao meio. Qual era a fração que representava ele? Um meio. Um meio. O que foi que falou aqui na sala? Muito bem, Dr. Gente, preste atenção no que a Dani está falando. Antes de vocês cortarem o bolo ao meio, ele era um meio. Não era isso? Porque ele estava dividido só assim, ó. Não era? Ele era um meio. Depois que vocês passaram o traço dividindo ele. Um meio. Qual foi a fração que virou? Dois quartos. Dois quartos. Então, o que é que isso quer dizer? Que um meio é... Igual a dois quartos. Muito bem. Olha aí. Está vendo? Quando a gente presta atenção, a gente entende. Um meio é equivalente a dois quartos. Então, vocês vão colocar aqui, ó. Um meio é igual a dois quartos. Por quê? Antes o bolo estava dividido só o meio. Ele era um meio. Quando vocês passaram o traço dividindo, ele agora ficou com quatro pedaços. Então, tem dois quartos. Ok? Então, um meio. Então, um meio. Oi? Gente, desativa o microfone, por favor. Então, vamos lá. Corrijam. Corrijam aí se está tudo certinho, ó. O bolo um tem três pedaços. O bolo dois tem dois pedaços. Não é isso? O segundo bolo. Depois que vocês cortaram ele ao meio, dividiram ele ao meio, ele ficou dois quartos. Não é isso? Ficou dois quartos. Então, na letra F, nós representamos a equivalência. Um meio é equivalente a dois quartos. Prestem atenção. O que foi que a Dani ensinou antes do lanche que a gente deve fazer para encontrar a pressão equivalente? Ou multiplicar ou dividir. Não é isso? Então, se eu pegar aqui e multiplicar por dois, Mariana, um vezes dois, dois. E dois vezes dois? Está vendo que são equivalentes? Se você multiplicar, você vai ver que elas são equivalentes. Você percebeu? Para atender ao pedido do convidado, foi necessário encontrar uma fração equivalente a um meio de mesmo denominador da fração do primeiro bolo. Ok? Nós encontramos uma fração equivalente. Página 62. Página 62. Vamos verificar a sua compreensão, gente. Quem presta atenção consegue assimilar mais fácil. No estudo, consegue responder. Para isso, vocês precisam estar em silêncio para ouvir o que é que eu digo. Ó, na festa de aniversário de Akene, havia lanche de método. Veja abaixo como os lanches estavam divididos. Esse primeiro lanche, aqui em cima, ele está dividido? O primeiro lanche, o primeiro lanche, ele está dividido? Não. Muito bem, presta atenção no desenho. O segundo lanche está dividido aonde? No meio. Muito bem, ficou dois pedaços. Esse segundo lanche, ele ficou em dois pedaços, foi dividido ao meio. O terceiro lanche, ficou com quantos pedaços? Três. Três. Bem, gente, ó, um, dois, três. Esse terceiro lanche foi dividido em três pedaços. O quarto lanche, tem quantos pedaços? Quatro. Tem quatro pedaços, ó. Um, dois, três, quatro. Esse quarto lanche, ele foi dividido em quatro pedaços. Agora, o quinto lanche está dividido em quantos? Dez. Vamos conferir? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Muito bem. O último lanche está dividido em quantos pedaços? Dez. Dez? Dez. Um, uns disseram que é dez, outros disseram que é onze. Vamos contar? Dez e doze, tia. Dez e dez. Eu ouvi a sugestão de cada um de resposta. Agora, vocês precisam fazer silêncio para a gente conferir. Vamos contar? Doze. É doze. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Esse último lanche, ele está dividido em doze pedaços, gente. Está certo? Então, olhando para esse desenho, vamos começar a responder agora, tá? Letra A. Lembrando que é para olhar para esse desenho. Escreva a seguir frações equivalentes às frações de lanche indicadas abaixo, representadas no desenho acima. Vocês vão ter que encontrar três frações equivalentes a dois quartos, duas frações equivalentes a quatro dozeavos e uma fração equivalente a dois dozeavos. Vamos começar? Vamos começar? Vamos começar? Vamos começar logo encontrando três frações equivalentes a dois quartos. Podem começar, tá? Pode ter uma das multiplicações. Não. Essa aqui é divisão. Porque tem que ser igual ao que está no desenho. Tem que ser fração que está no desenho. Ó, essa dois quartos aqui nós vamos ter que dividir por dois. Dois dividido por dois, aí coloca a resposta aqui, ó. E quatro dividido por dois, coloca a resposta aqui. Encontrem essa primeira fração. Vai dividir por dois. Quem encontrou já a primeira fração? Qual é a fração? Muito bem. Porque eu faço aqui, ó. Dois dividido por dois. E aqui eu faço também. Quatro dividido por dois. Aí coloca a resposta aqui, ó. Qual é a fração, gente? Um meio. Muito bem. Porque dois dividido por dois dá um. E quatro dividido por dois dá dois. Então, aqui eu já encontrei a primeira fração equivalente, não é isso? No meio. Aí vocês agora irão encontrar outra fração equivalente aqui, ó. Só que tem um detalhe. Ele está pedindo que seja a fração que tem no desenho. Olhem para o desenho. Olhem para o desenho. A gente já encontrou esse lanche aqui, ó. Que foi um meio. A gente já encontrou esse, que a gente colocou lá um meio. Esse lanche aqui. Um texto. Olhem para o lanche. Vamos multiplicar aqui. Presta atenção. Vocês têm que ir raciocinando. Não pode pegar a resposta assim, não, ó. Vamos multiplicar. Essa é a fração que vocês encontraram aqui. Um meio. Um meio. Multipliquem por três. Multipliquem aí por três. Três sextos. Três sextos. Muito bem, Nica. Três sextos. Porque são frações que representam o lanche, entendeu? Agora aqui, multipliquem três sextos por dois. Três sextos. Multipliquem por dois. Seis dozeavos. Seis dozeavos. Muito bem. Agora eu vou pedir para os alunos que estão em casa, pelo nível. Essa fração aqui, quatro dozeavos. Quatro dozeavos. Dividam por dois. E me digam qual é a fração que vocês encontraram. Quatro dozeavos. A gente vai dividir por dois. Quatro dividido por dois. E doze dividido por dois. Quanto é que vai dar? Dois sextos. Dois sextos. Dois sextos. É isso aí. Dois sextos. Muito bem. Agora, me digam. Dois sextos. Dividido por dois. Essa fração que vocês encontraram vai dar quanto? Um três. Um três sextos. Um terço. Um terço. Cuidado quando for ler. A fração, gente. É um terço. Não é um treço, não. Tá? Um terço. Cuidado quando for ler. Tá? Agora, os que estão aqui presenciados. Eu tenho aqui dois dozeavos. Eu vou dividir dois dozeavos por dois. Qual é a fração que eu vou encontrar? Um sexto. Um sexto. Um sexto. E seis dozeavos. E seis dozeavos. E a Dani, como foi que encontrou? Aqui eu dividi por dois. Dois dividido por dois deu um. Quatro dividido por dois deu dois. Não é isso? Aqui eu multipliquei um meio por três. Um vezes três, três. Dois vezes três, seis. E pra encontrar seis dozeavos, como foi que a gente fez? A gente multiplicou por dois. Três vezes dois, seis. Seis vezes dois, dois. Seis dozeavos. Essas frações são equivalentes, não é isso? Quatro dozeavos. Como foi que a gente chegou a dois sextos? A gente dividiu quatro dozeavos por dois. Quatro dividido por dois dá dois. Doze dividido por dois dá seis. Dois sextos. E como foi que a gente encontrou um terço? A gente fez aqui, ó. Dividido por quatro. Quatro dividido por quatro dá um. Doze dividido por quatro deu três. É isso? Ou a gente pode fazer aqui, ó. Dois vezes um. Dois vezes um. Dois. Aliás, aqui, ó. Quatro vezes um, quatro. Aliás, quatro dividido por quatro deu um. E doze dividido por quatro deu três, não é isso? Um terço. Foi até acho que Márcio que respondeu. Muito bem, Márcio. Dois dozeavos. Dois dozeavos. Dois dividido por dois dá um, dois dividido por dois dá um, dois dividido por dois dá seis. Nós chegamos a um sexto. Então, não esqueçam. Quando pedir para vocês encontrarem frações equivalentes, vocês podem fazer tanto pela multiplicação como pela divisão, tá bom? Agora tem um detalhe. Precisa ser com o mesmo número, tá bom? Ó, Tia Nani, eu posso fazer aqui. Quatro dividido por dois. E eu posso fazer doze dividido por três? Não. Tem que ser pelo mesmo número, tá bom? Tem que ser pelo mesmo número. Tanto o numerador, quanto o denominador. Ok, que tu amo? Massaro comeu dois pedaços diferentes de lanche de método. Um pedaço do que estava dividido em doze partes. Ó, o lanche que estava dividido em doze pedaços, ele comeu um pedaço. Prestem atenção, Tia Nani está explicando. Do lanche que estava dividido em doze pedaços, ele comeu apenas um. E comeu um pedaço do que estava dividido em seis partes. O lanche que estava dividido em seis partes, ele também comeu um. Ajude-o a descobrir quantos pedaços ele comeu ao todo, realizando as atividades a seguir. Letra B. Circule no desenho acima. No desenho do lanche, né? A parte que corresponde aos pedaços de lanche que Massaro comeu. Vamos voltar lá no desenho. Ele disse que comeu um pedaço do lanche que estava dividido em doze partes. Então, vocês vão ter que circular um pedaço do lanche que está dividido em doze partes. Circulou? Cadê o teu? Tia, qual que é a parte? Da parte do doze? Ele comeu um pedaço do lanche que estava dividido em doze. Então, vocês vão ter que circular o pedaço que ele comeu. Um pedaço do lanche que estava dividido em doze. Pode ser a parte do meio, do final. Pode ser só um pedaço, viu? Dependente, só pode circular um pedaço, tá bom? Tem problema não. E também ele comeu um pedaço do lanche que estava dividido em seis partes. Procurem aí o lanche que está dividido em seis partes. Em cima dos doze. Então, vocês vão ter que circular um pedaço do lanche que está dividido em seis partes. Todo mundo circulou? Sim. Todo mundo circulou? Sim. Letra C. Letra C. Escreva a seguir as frações correspondentes a cada pedaço. O primeiro pedaço, qual foi a fração? Ele comeu um do lanche que tinha doze partes. Qual é a fração? Um doze avos. Parabéns, gente. Um doze avos. Se o lanche tinha doze pedaços e ele só comeu um, então a fração que representa é um doze avos. Ok? Um doze avos. E o segundo pedaço, qual é? Um sexto. Um sexto. Parabéns, gente. Parabéns a todos. Um sexto. Por quê? O lanche estava dividido em seis pedaços e ele comeu apenas um pedaço, não é, Tassívio? Então, ele comeu um sexto. Ok? Prestem atenção na correção para ver se vocês circularam certo e se vocês escreveram a fração correta. Prestem atenção, tá? Ó, esse lanche aqui estava dividido em seis pedaços. Ele comeu apenas um, não é isso? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ele comeu apenas um. Esse lanche aqui estava dividido em doze pedaços. Ele comeu apenas um. Então, ó, o primeiro pedaço representa um doze avos, que é esse lanche aqui, e o segundo pedaço foi esse aqui, um sexto. Vocês circularam corretamente, corrigiram, escreveram a fração correta, página 63. Vamos lá, gente. Página 63. Prestem atenção, viu, na hora de corrigir. Você corrigiu, meu amor, a página 62. Vamos para 63 agora. Letra D. Página 63, letra D. Prestem atenção. A letra D. Gente, a letra D é uma questão oral, tá? Vocês vão responder oralmente, ó. Você observou que os pedaços de lanche são de tamanhos diferentes? Quem observou isso? Eu. Que os pedaços do lanche, eles estão de tamanhos diferentes. Quem observou isso? Converse com os colegas e o professor sobre o que é preciso fazer para que os pedaços fiquem do mesmo tamanho. Diminuir a quantidade. Diminuir a quantidade. Presta atenção, gente, ó. Esse aqui, olha o tamanho desse lanche aqui. Olha os pedacinhos dele que ficou. Olha os pedaços dele. Primeiro, para que fique desse pedaço, nós temos que dividir qual parte do lanche aí? A gente tem que dividir o pedaço maior, não é? A gente tem que dividir, esse é um pequenininho, a gente tem que pegar o pedaço maior e dividir, ou seja, um sexto. A gente tem que dividir ao meio, não é isso? Ok, entendi, então. Letra E. Escreva a fração, ó, gente. Escreva a fração equivalente a um sexto que representa a mesma parte do inteiro dividida em doze partes iguais. Para ficar uma fração equivalente a um sexto, que seja aqui, ó, que representa a mesma parte do inteiro dividida em doze partes iguais. Qual é a fração que nós vamos colocar aqui? Parabéns, Mariana. Quem sabe me dizer, que estão em casa online, pelo NIP? Um dois... Um doze... Qual é a fração? Pode falar, gente. Dois sextos. Dois sextos. Não. Um doze aves. Doze aves. Isso, muito bem. Dois doze aves. Dois doze aves, parabéns. Ó, uma fração equivalente a um sexto, que representa a mesma parte do inteiro dividida em doze partes iguais. Então, eu multiplico aqui por dois, ó. Um vezes dois, dois. Seis vezes dois, doze. Então, dá dois doze aves. Dois doze aves é equivalente a um sexto. Tá bom? Então, aqui é dois doze aves. Letra F. Por fim, responda. Que fração do lanche, dividido em doze partes iguais, Massaro comeu ao povo? Então, agora, vocês vão começar a estudar como fazer adição de frações. E, Adão, nós vamos aprender a somar uma fração com a outra. Tá bom? Então, vocês vão colocar aqui, ó. Um doze aves. Aliás. Presta atenção. Um doze aves. Um doze aves. Mais dois doze aves. Que foi a fração que a gente encontrou agora. Dois doze aves. Um doze aves. Mais dois doze aves. Mariana perguntou assim. E foi muito importante a pergunta que ela fez. Tia, não seria um sexto, não? Prestem atenção. Quando vocês forem fazer a soma das frações. Não pode somar fração com denominador diferente. Prestem atenção. Não pode somar duas frações com denominadores diferentes. Se eu fosse colocar aqui um sexto. E aqui dois doze aves. Seis é diferente de doze. Uma ia ficar com denominador seis. E a outra ia ficar com denominador doze. Não tinha denominador doze aves. Não pode. A gente tinha que encontrar uma fração equivalente. Para ficar as duas com o mesmo denominador. Parabéns, Micael. O denominador não soma. O denominador se repete. Muito bem, Micael. Então, não pode. Só soma o numerador. A gente não pode colocar frações na hora de somar. Com denominadores diferentes. A gente tem que encontrar uma fração equivalente. Que fique com o denominador igual. Para poder somar. Porque é o que Micael falou. Na hora de somar. A gente só soma o numerador. O denominador nós repetimos. Ok? Então, vamos lá. Somem aí. Um doze aves. Mais dois doze aves. Quanto é? Três doze aves. Três doze aves. Três doze aves. Muito bem. Eu vi. Vamos corrigir. Diga, Carlos. Falou? Você queria falar? Cadê? 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 É, não pode não. Fica diferente não. Viu? O mesmo denominador. Então, vamos lá. Ó, presta atenção. A letra D foi uma questão oral. Não precisa escrever, não é? É preciso dividir um pedaço maior. Ou seja, dividir um sexto ao meio. Letra E. Isso aqui é questão oral, viu? Letra E. Escreva a fração equivalente a um sexto, que representa a mesma parte do inteiro dividida em doze partes iguais. Então, dois doze aves é equivalente a um sexto. Aqui é dois doze aves, tá? Por quê? Se eu multiplicar aqui, ó. Um vezes dois, dois. Seis vezes dois, doze. Então, dois doze aves é equivalente a um sexto. Por fim, responda. Que fração do lanche dividido em doze partes iguais, Massaro comeu ao todo? Ele comeu um doze aves, mais dois doze aves. Deixa eu dar um zoom aqui pra ver se... Melhorou? Pronto. Melhorou, né? Ó. Presta atenção. O que foi que a dona explicou? Soma apenas o numerador. Um mais dois é igual a três. O denominador repete. É por isso que na hora de somar, não pode duas frações com denominadores diferentes, tá? A gente tem que encontrar uma fração equivalente pra que os denominadores fiquem iguais. Porque ele vai ser repetido. Tá bom? O que é o Massaro que comeu? Massaro comeu três doze aves. Ok? Dos doze pedaços, ele comeu três. Isso. Muito bem, gente. Agora aqui. Quinto quesito. Vamos lá, gente. Quinto quesito. Quinto quesito. Quinto quesito. Observe os pares de frações que representam que representam a quantidade de bolo que algumas crianças comeram na festa. Marque com um X. Vamos lá, Júlio, Francisco. Marque com um X os itens que apresentam frações equivalentes. Equivalentes. Vocês só vão marcar X. Só para aquelas frações que são equivalentes, viu? Uma tem que ser equivalente à outra. Se for equivalente, vocês marcam o X. Eu tô fazendo esquisito. Ô, tia, mas já tenho marcado. A letra A já tá respondida, viu, gente? A letra A já marcou o X. Elas são equivalentes. Por que, tia, Dani, elas são equivalentes? Porque eu multipliquei aqui, ó. O que já pode ser com qualquer número, né? Um vezes dois. Dois. Dois vezes dois, quatro. Então, elas são equivalentes. Por isso que já marcou o X aqui. E esse quadro, tia, Dani, é para fazer o quê? Prestem atenção. Marque com um X os itens que apresentam frações equivalentes. E depois faça a representação geométrica das frações assinaladas. De acordo com o exemplo. Depois que vocês marcarem o X nas frações que são equivalentes, vocês vão desenhar as frações. Prestem atenção. Um meio não é equivalente a dois quartos. Então, ele desenhou aqui, ó. Prestem atenção, por favor. Ele desenhou aqui, ó. A fração um meio. Olha ela aqui desenhada, tá? Essa fração aqui, ó. Um meio. Ela está desenhada aqui, ó. Tem duas partes e apenas uma está pintada. Então, é um meio. Essa fração aqui. Dois quartos. Essa aqui, ó. Dois quartos. Ele desenhou aqui do lado. Tem quatro partes. Observem que aqui tem quatro partes. Uma, duas, três, quatro. E só pintou dois. Então, o que ele fez? Primeiro marca o X nas frações que são equivalentes. E depois você vai desenhar essas frações que você marcou o X. Um exemplo. Presta atenção. Letra B. Olhem para a letra B. Um meio é equivalente a três sextos? Um meio é equivalente a três sextos? É, Mica. E aí, por quê? Não. É não, tia. Calma. É não. É não. Ok, Mica. Você multiplicou por três. Muito bem. Arthur, multiplique essa fração aqui por três. Quanto é que vai dar? Arthur? Eu tenho. Vamos lá. Multiplique aqui. Estamos agindo o cálculo. Bom, um vezes três dá quanto? Quanto? Três. 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 E dois vezes três dá quanto? Seis. Seis. Então, essa fração aqui é equivalente a essa. Se multiplicar por três, você vai ver que é equivalente. Pode multiplicar por qualquer número, gente. Por dois, por três, por quatro. Se eu multiplicar aqui, um vezes três vai dar três. Dois vezes três vai dar seis. Então, três sextos é equivalente a um meio. Essa aqui já é uma fração que a gente vai marcar o X, porque elas são equivalentes. Letra B. Elas são equivalentes. Ô, tia Dani, e agora? O que é que eu faço para desenhar? Aí eu coloco aqui, ó, nessa bolinha, letra B. Eu coloco aqui nessa bolinha, letra B, para poder eu saber que o desenho corresponde à letra B. Eu coloco aqui a letra B e eu vou desenhar. Primeiro eu desenho dois terços. Ô, tia Dani, eu não sei como é que se desenha em dois terços. Você faz três partes e só vai pintar duas. Você vai desenhar aqui, ó, as três partes e só vai pintar duas. Tia Dani, eu fiz três pedaços separados. Pode? Não. Tem que ficar juntinho, como está aqui, ó. Tem que ficar juntinho. Um, dois, três. Os três pedaços precisam ficar juntinhos. E você só pinta dois, porque é dois terços. Tia Dani, como é que eu vou desenhar dois sextos? Eu faço as seis partes, desenho as seis partes juntinho, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E vou pintar quantas, minha gente? Dois sextos, Mariana. Dois sextos. Eu desenho as seis partes e vou pintar quantas? Duas. A parte que vai pintar é a que está em cima, é o numerador. Eu vou pintar só duas. Aliás, desculpa, é três, não é isso? Três sextos. Você está certa, Mariana? Que é a letra B. Eu estava olhando para a letra C. Na letra B que a gente está, né? Então, eu vou desenhar três sextos. Eu faço seis, divido em seis partes e só vou pintar três. Ok? Ok? É porque eu troquei com essa letra aqui, seu. Dois sextos. Oi? Desculpa, tá? São três sextos. Divide seis partes e só pinta três. Tá? Então, ó. A letra A são equivalentes, mas já estão respondidas, né? Já estão desenhadas. A letra B, nós vimos juntos que elas são equivalentes. A gente marcou o X e vocês desenham aí. Um meio, não é isso? E três sextos. A letra C são equivalentes? Sim ou não? Não. Não, muito bem. A letra D são equivalentes? A letra D são equivalentes? Sim. 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 Olha, preste atenção. Se eu multiplicar aqui, três vezes dois vai dar seis. Aqui não tem seis, não. Aqui tem quatro. Se eu multiplicar quatro vezes dois, vai dar oito. Aqui tem cinco. Elas não são equivalentes. Se eu multiplicar por três, também não vai dar. Porque três vezes três é nove. Aqui tem quatro. Quatro vezes três é doze. Aqui tem cinco. Então, elas não são equivalentes. A letra E são equivalentes? Sim. Sim. Muito bem. A letra E são equivalentes. Por quê? Porque eu multiplico aqui, ó. Três vezes dois dá seis. Quatro vezes dois dá oito. Elas são, sim, equivalentes. Então, eu vou marcar o X na letra E. Vou colocar aqui, ó, na bolinha. A letra E e vou desenhar essas duas frações. Letra F são equivalentes? Sim. Sim. Sim, muito bem. Muito bem, Mariana. Multiplicado por dois. Quatro vezes dois dá oito. Cinco vezes dois dá dez. Elas são equivalentes. Então, eu marco o X na letra F. E vou desenhar aqui, ó. Coloco a letra F e vou desenhar. É o que, Carlos? Letra E também. São equivalentes. Três vezes dois dá seis. Quatro vezes dois dá oito. Hã? Não. Letra D não é equivalente, não. Porque se você multiplicar, três vezes dois vai dar seis. Aqui tem quatro. Se você multiplicar quatro vezes dois vai dar oito. Aqui tem cinco. Elas não são equivalentes. Mas você vai... Não, né? Essa a gente não vai marcar X, porque não são equivalentes. Letra B é equivalente. Aí agora você vai desenhando. Agora está aqui letra B e desenha. Letra E e desenha. Letra E é que vai desenha. Vamos lá, gente. Olha, prestem atenção, tá? Prestem atenção. A gente viu que só são equivalentes à letra B. Silêncio, por favor. Só são equivalentes à letra B, E e F. Não é isso? Só tem essas três aí que a gente marcou o X, porque a letra A já estava marcada e já está desenhada. Foi um modelo para vocês. Prestem atenção nesse desenho. Olhem para aqui, por favor, tá? Prestem atenção. A letra B. Vocês tiveram que desenhar essas duas frações aqui, ó. Um meio e três sextos. Essa fração aqui, ó. Esse desenho aqui está representando um meio. Por que um meio? Porque tem duas partes e só uma está pintada. Essa aqui, ó, está representando três sextos. Por quê? Porque tem seis partes e três estão pintadas. Então, ela é três sextos. Vocês estão entendendo como é que se desenha? Gente, o total do desenho é o número que está embaixo. E a parte que vai pintar é o número que está em cima. Essa letra E aqui, ó. Letra E. Nós desenhamos três quartos e seis oitavos. Então, aqui, gente, tem quatro pedaços, ó. Um, dois, três, quatro. E só foram pintados três. Tá bom? Então, é três quartos. Esse aqui de baixo, ó, representa os seis oitavos. Você está pintando com lápis de cor, Tia? Você está pintando com lápis de cor. É. Está pintado. Viu? Seis oitavos. Esse desenho representa essa fração aqui, ó. Porque tem oito partes e apenas seis foram pintadas. Só seis. Por último, a letra F, nós desenhamos também as duas frações. Quatro quintos e oito décimos. Essa aqui é quatro quintos, ó. Porque tem cinco pedaços, só quatro foram pintados. E essa aqui tem dez pedaços, dez partes, só oito foram pintadas. Ok? Está dando para entender, gente? Está dando para entender? Não, foi sem querer aqui que saiu. Vamos usar mais um pouquinho, porque a gente está lá todo ao contrário. Tem cinco pedaços. Tá dando para entender. Tchau. 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 Gente, preste atenção aqui, ó, vou explicar mais uma vez, prestem atenção. Na letra B, eu tenho aqui, ó, um meio, então eu tenho dois pedaços e só pinto um. Isso, isso, isso. Três sextos. Eu tenho seis partes daqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E só pinto três. O número que está em cima é o número, é a quantidade que a gente vai pintar. Letra E. Presta atenção aqui. Letra E. Júlio. Eu tenho aqui três quartos. Então, eu tenho aqui, ó, quatro pedaços. Um, dois, três, quatro. E só vou pintar três. Três. Seis vantáveis. Eu tenho seis partes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Seis vantáveis. Eu tenho oito partes e só vou pintar seis. O último, na letra F, quatro quintos. Eu tenho aqui cinco pedaços. Um, dois, três, quatro, cinco. Mas eu só posso pintar quatro, porque o número está em cima. Oito décimos. Eu tenho que desenhar aqui dez partes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu tenho dez partes. Mas eu só vou pintar oito. Que é o número que está em cima, no numerador. Oi, tia. Tia. Silêncio, gente. Oi, fala. Não tem que acreditar, não. Não tem alguma dúvida, tia. Diga, meu amor, qual é a sua dúvida? Por que, tia? Mas não era para ser na ordem A, B, C, D, as coisinhas aqui dos quadradinhos? Ah, é porque aí não está pedindo para você desenhar todas, não. Está pedindo para você desenhar somente as que são equivalentes. Então, quais são as que são equivalentes? São essas que nós marcamos o X. P, E e F. A letra A também é equivalente, mas não precisa a gente desenhar, porque o livro já fez como exemplo. Tá bom? Obrigada. Entendeu agora? Tá bom. Tchau. 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 Tia, é para pintar de qualquer cor? Oi? Pode pintar de qualquer cor? Pode, de qualquer cor. Tia, a gente vai até que página? Oi? Vamos até a página da gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, pessoal. Tia, a gente vai até que página. Vamos até a página da gente. Tia, peraí. Você vai mandar essa dente mal? Tia, examinei a... Tia, vamos lá, pessoal. Tia, são dez que pintar oito. Aqui são dez papes que pintar oito. Tia, dois, dez. Gente, silêncio. Tia, eu terminei a 63, não vai a 64. Oi? Alguém quer falar? Tia, eu terminei a 63. Tia, eu tô com a 64. Ok? Então, vamos lá. Tia, Silvio. Senta. Tia, passa não, por favor. Olha, a festa continuava animada e o DJ começou a tocar as músicas de que Massaro gosta. Então, ele e os amigos foram para a pista avançar. Encerramos aí a página 63. Vamos agora para a página 64. Página 64. Integrando consciências. Vamos lá, gente. Integrando consciências. Massaro e os amigos começaram a pensar na seguinte questão. Será que estavam comendo alimentos saudáveis na festa de Akemi? Será que eles estavam comendo alimentos saudáveis? Primeiro. Olha, o primeiro e o segundo são questões orais, tá? Nós vamos apenas falar a resposta. Em ciências, você estudou a alimentação saudável? Isso. Na sua opinião, em sua opinião, em uma festa de aniversário, encontramos alimentos saudáveis, sim ou não? Não. Não. Olha, teve gente que respondeu que não, teve gente que disse às vezes. A resposta é pessoal, tá? A resposta é pessoal. Cada um tinha sua resposta. Segundo quesito, quais tipos de alimentos costumamos encontrar em uma festa, como a de Akemi? Nós encontramos alimentos construtores, reguladores ou energéticos? Vocês, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês já chegaram na aula de ciências, que fala sobre isso? Alimentos... Sim. Alimentos reguladores e alimentos energéticos. Então, deixa eu relembrar. Isso. Deixa eu relembrar vocês. Alimentos construtores são aqueles... Meu Deus do céu! Que barulho! Alimentos construtores são aqueles ricos em proteína. Exemplo, ovo, carne, frango, leite. Alimentos construtores são ricos em proteína. A gente encontra isso nas festas? Não, não, não. Vamos ver os reguladores. Vamos ver os reguladores. Os reguladores são aqueles que regulam e controlam as funções do organismo. Exemplo, frutas, verduras, legumes. Esses são os reguladores. E os energéticos? Quem são os energéticos? Os energéticos, isso, são responsáveis pelo vigor que nosso organismo precisa para realizar suas funções diárias. Dentre os energéticos, presta atenção, Dentre os energéticos, estes, estão os açúcares e os doces. Então, qual é mais fácil a gente encontrar numa festa? Dois, dois, reguladores ou energéticos? Energéticos. Energéticos. Muito bem. Então, aí, não precisa escrever, tá? Se quiser colocar energéticos, por favor. Mas é só o verbal. Vamos agora. Exercitando. Vamos lá, Mara. Exercitando. Primeiro quesito. O pai de Israel e Alícia comprou duas barras de chocolate e deu parte delas a seus filhos. Veja abaixo a quantidade de chocolate que cada um recebeu. Olhem aqui onde tem o nome Israel. Olhem aqui o desenho. Tinha. Israel. Essa barra tem quantas partes? Oito. Oito partes só. Doze. Calma. Doze. E a de Alícia tem dez. Isso. O de Israel está dividido em doze pedaços. E o de Alícia está dividido em dois. Oito, doze. Oito, doze avos. O de Alícia está dividido em dez pedaços. Vocês irão escrever aqui na tela. A fração que representa a quantidade de chocolate que cada irmão recebeu. Lembrando, a parte que cada irmã é o número que fica em cima, o numerador. O total de partes é o número que fica embaixo, o denominador. Quem foi que chamou, tia? Eu. Espera aí, gente. Eu, Arthur. É oito, doze avos e quatro décimos. Muito bem, Arthur. Não. Tacísio. Eu quero que Tacísio me responda. Tacísio, qual é a fração que representa o chocolate que Israel comeu? Tacísio. Posso falar, tia? Tacísio, tá? Tava brincando na aula, Tacísio. Não pode. Tá vendo? Quando a gente brinca na aula, a gente não consegue entender o conteúdo. Gente, vamos prestar atenção. Vou dar mais uma chance. Qual é? Oito, doze avos. As pessoas que estão aqui na sala. Oito, doze avos. Muito bem. Por quê? O total de partes que a barra foi dividida foi em doze partes. E ele comeu o oito, que é a parte que tá aí picadinha. Então, oito, doze avos. Que cada irmão recebeu, né? Alícia, qual é a fração de Alícia? Alícia, calma, calma, Tacísio. Agora ele quer responder. Responda, Tacísio. E Alícia, qual é a fração de Alícia? Parabéns, Tacísio. Tá vendo? Quando a gente olha... Presta atenção. Quando a gente presta atenção, no instante, a gente entende o assunto. Tacísio acertou. Alícia, quatro décimos. Quatro é a parte que ela recebeu. E a barra tinha dez pedaços. Muito bem, Tacísio. Parabéns. Continue prestando atenção. Correção. 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 Vamos lá. Ó, Israel recebeu oito décimos e Alícia, quatro... Aliás, desculpa. Eu li errado. O barulho atrapalha, gente. Ó, Israel, oito dozeavos e Alícia, quatro décimos. Quando vocês estão brincando, fazendo barulho, atrapalha até o meu raciocínio. Às vezes eu penso em uma coisa e falo em outra. Atrapalha tanto o colega quanto o professor, tá bom? Então, prestem atenção. Oito dozeavos e quatro décimos. Letra B. Lembram da reta que vocês colocaram as frações. Quem não lembra dessa atividade? É fácil, não é, gente? A gente vai colocar cada fração na bolinha da mesma cor. Presta atenção. Vou relembrar, até porque quem perdeu a aula de segunda consegue entender. Observe as divisões da reta a seguir e escreva as frações correspondentes a cada ponto. Vamos começar com o pontinho preto, não é, Júlio? Vamos começar com o pontinho preto. O pontinho preto dividiu essa reta em quantas partes? Quem sabe me dizer? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, quatro, cinco, seis, sete, oito, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. O pontinho preto, ele conseguiu dividir essa reta em doze pedaços. Então, vocês vão começar pelo primeiro pontinho preto. Qual é a fração que a gente coloca no primeiro pontinho preto? Um dozeavos. Um dozeavos. No segundo pontinho preto? Dois dozeavos. Dois dozeavos. No terceiro pontinho preto? Três dozeavos. Três dozeavos. Muito bem. E aí, vocês continuam quatro dozeavos, cinco dozeavos, até chegar em onze dozeavos. Vocês vão chegar até onze dozeavos. Só o preto, tá? A gente tá fazendo o preto agora. Só o preto. Tia, não é doze, não, pontos pretos. Eu tô contando aqui, só fazendo o mundo. Dividiu em doze partes, não é isso? Mas aqui, ó. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Tem onze balinhas pretas. Mas ele dividiu em doze partes. Oi? Olha, eu tenho uma dúvida. Eu posso botar o escutinho preto em cima ou embaixo? A fração. Tanto faz. Tanto faz. Se você quiser ver os pegos na parte de cima, na parte de baixo, você coloca. Aí coloca o vermelho em cima. Tanto faz. Ó, deixa eu tirar a dúvida do colega aqui. Veja só, João. Aqui tem onze bolinhas pretas. Ok. Mas essa reta, ela ficou dividida em doze pedaços, João. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Ficou em doze pedaços. Então, você vai começar aqui na primeira balinha preta. Um, doze avos, dois, doze avos, três, doze avos, quatro, doze avos. Entendeu? Até chegar aqui na última, que vai ser onze, doze avos. Entendeu, João? Entendi. Ok, meu amor. Agora, as bolinhas vermelhas, as bolinhas vermelhas. Tia, 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 para, para, para aqui. ...dividir a reta em quantas partes? Tia. Elas conseguiram dividir as bolinhas vermelhas, conseguiram dividir a reta em dez partes. Tia, tem uma dúvida. Olha, tá vendo o seis, dois avos? Eu quero ouvir o colega. O seis, doze, três. Arthur, desculpa, meu amor. Você pode repetir, porque o colega falou na hora e atrapalhou, tá? Tá. Olha, tá vendo? Não tem cinco, doze avos? Sim, cinco, doze avos. Ao outro lado, não tem seis, doze avos? Isso. Só que se a senhora perceber, o vermelho está embaixo e o putinho preto está em cima. Então, eu posso botar para ficar certo. É uma fração de seis, doze avos de cima e o putinho preto. O vermelho está embaixo, como todos os outros. Uma observação muito boa que Arthur fez. Tia, Dani, o pontinho preto está em cima e o vermelho está embaixo. O vermelho está embaixo. Então, ó, você coloca, pode colocar as frações de doze avos tudo em cima, que são os pontinhos pretos. E pode colocar as frações das bolinhas vermelhas embaixo. Eu posso botar. Viu? Não tem problema, não. Eu fiz os pretos em baixo. Mas não tem problema, não. Mas quando a gente... Mas quando tiver uma bolinha em cima da vermelha... Aí você vai tomar o preto aqui em cima e o vermelho aqui embaixo. Tá bom. São dez, Zé. Vamos lá, gente. Vai ter que sair da aula. Oi, meu amor. É o irmão de Máximo. Ele vai ter que sair da aula. Vai precisar sair da aula. Tá certo. Depois você acompanha o finalzinho da aula no YouTube, tá bom? Tá certo. A página 64 e 65. Você acompanha no YouTube. Tá certo. Tá, tchau. Ok, irmão. Vamos lá, gente. Então, a primeira bolinha vermelha... Qual é a fração que vocês colocaram? A primeira bolinha vermelha. Um décimo. Muito bem, Mariana. Aí, a segunda bolinha vermelha. Dois décimos. Muito bem. A terceira bolinha vermelha. Isso aí, assim, sucessivamente. Letra C. Vamos lá, gente. Letra C. Circule na reta acima as frações correspondentes à quantidade de chocolate que cada irmão recebeu. Olhem de novo na letra A. Israel, ganhou quantos pedaços de chocolate? Oito dozeavos. Então, vocês vão circular essa fração na reta. Oito dozeavos. Circule em ela. Qual foi a parte que a Alicia ganhou do chocolate? Oito dozeavos. Quatro décimos. Então, vocês vão na reta, procuram a fração quatro décimos e circulam. Tem que circular quatro décimos e oito dozeavos. Letra D. Qual dos irmãos... Oi? Eu tenho que ler a letra B. Letra D. Qual dos irmãos ganhou a maior quantidade de chocolate? É só escrever o nome dele aí. Israel. Israel. Não, não. Não, não. Não, não. Mas é nome de pessoa também. Israel. Letra maiúscula. Ô, Tia. Ô. Mas o vermelho do final, que tá perto do preto. Também se conta com o doze. Certo? Ó, se você seguir silêncio, se você seguir a sequência aqui, Arthur, da primeira bolinha vermelha, vai ficar um décimo, aliás, um décimo, dois décimos, três décimos, quatro décimos, cinco décimos, seis décimos, sete décimos, oito décimos, nove décimos. A última bolinha vermelha, nove décimos, ok? Você circulou já, Arthur? Sim, Tia, circulei. Pronto. Você escreveu aí qual foi o irmão que ganhou a maior quantidade de chocolate? Sim, Israel. Então, vamos para a correção. Atenção, quinto ano. Estamos chegando ao final da nossa aula. Atenção. E eu não vou sair, eu vou sair, eu vou sair. Vamos lá. Ó, um dozeavos, dois dozeavos, três dozeavos, quatro dozeavos, cinco dozeavos, seis dozeavos, sete dozeavos, oito dozeavos, nove dozeavos, dez dozeavos e a última bolinha preta, onze dozeavos. A bolinha vermelha, um décimo, dois décimos, três décimos, quatro décimos, cinco décimos, seis décimos, sete décimos, oito décimos e, por último, nove décimos. Nós circulamos a parte de chocolate de cada irmão, oito dozeavos e quatro décimos. E, por último, qual dos irmãos ganhou a maior quantidade de chocolate? Israel. Você corrigiu, Filipe? Fudiu direitinho? Vamos agora para a página 65, para a gente encerrar a aula de hoje. Página 65. Pessoal, colaborem. Eu preciso ouvir o colega que está em casa também. Fale, Arthur. Ô, tia, a senhora, a senhora percebeu. E aqui, elas não pedem para desenhar na segunda questão da página 65, certo? Pede para desenhar. Sim, mas para todo mundo entender e ficar mais fácil. E a gente rabiscar bem de levinho, dá para a gente ver e ficar muito mais fácil. E também vai aprender que está na metade, sem a metade e inteiro. A gente dá um rabisco bem fininho e completar o desenho. Vamos ver agora. Depois de entender, a gente apaga. Vamos ver agora como é que fica. Preste atenção, tá? Gente, eu não preciso estar pedindo a vocês que a colaboração, não. Os colegas que estão em casa, eles também estão assistindo ao e eu preciso ouvir a dúvida deles. Tá certo, Mariana? Colabore, porque o colega também precisa participar. Vamos lá, gente. Página 65. Segundo quesito. Observe as imagens dos doces e salgados a seguir. E escreva o número misto que representa cada uma dessas situações. Segunda-feira, vocês fizeram uma atividade parecida com essa. Número misto. Primeiro coloca a parte que está inteira, que está completa. E depois coloca a parte fracionária. Essa letra A tem quantos inteiros? Dois. Dois. Esses dois aqui estão inteiros. Então, tem dois inteiros. Eu coloco o número dois. Depois do número dois, é que eu coloco a parte fracionária. Esse aqui está partido ao meio. Não é a fração que representa o meio. Metade. Metade. Um, meio. O um fica no numerador e o dois fica no denominador. Um, meio. Ok, Felipe? Colocou esse? Muito bem. Então, nós temos aqui, na letra A, dois inteiros. Porque esses dois aqui estão completos, ó. E esse aqui está partido ao meio. Então, eu coloco o número misto. Dois inteiros e um meio. Letra B. Nós temos quantos inteiros na letra B? Quatro. Um, dois, três, quatro. Observem que ele tem a divisão dele, viu? Dois quartos. Olha, dois quintos. Nós temos quatro inteiros. Quatro inteiros. E esse aqui, qual é a parte fracionária desse aqui? Dois quintos. Parabéns, Sofia. Dois terços, gente. Aqui tem dois. Está faltando um pedaço. São dois terços aqui, ó. O total de três pedaços. Está faltando dois, tia. Não, Arthur. Olha a divisão do anterior. Vamos olhar a divisão. Gente, a dúvida de Arthur pode ser a de vocês. Olhem para esse desenho aqui que não está partido. Olhem para o tracinho que está no meio dele. Ele está dividindo em quantas partes? Três. Três, ó. Eu quero dizer que ele só quis fazer. Ele só quis fazer. Um, dois, três. Ele está dividindo em três pedaços. Então, aqui tem dois terços. Um inteiro. É como um triângulo. Um inteiro. Aliás, quatro inteiros e dois terços. Muito bem. E a letra C? Quem sabe me dizer a letra C? A letra C eu posso. Eu? Eu sei. Tem quantos inteiros? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Dois terços, tia. Seis inteiros. Seis inteiros. E dois terços, tia. E esse aqui está partido ao? Meio. Ao meio, Arthur. Esse aqui é a metade, ó. A coxinha está partido ao meio. É a metade aqui, ó. É um sexto. Eu tenho seis inteiras aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu tenho seis inteiros e um... Metade. A metade. Muito bem. Prestem atenção nesses desenhos, viu? Para vocês conseguirem identificar a parte fracionária. Tem que ver em quantas partes ela está dividida. Viu? Por que eu, senhora, eu não tenho que botar o pé longe? Vamos corrigir. Vamos corrigir. Vamos corrigir. Vamos corrigir. Nós temos dois inteiros. Atenção. Quinto ano. Nós temos dois inteiros e um meio. Ó. Carlos, está dando para ver direitinho aí? Corrigir agora, meu irmão. Nós temos dois inteiros e um meio. Nós temos quatro inteiros aqui, ó. E dois terços. E aqui nós temos seis inteiros e um meio. A metade aqui. Ok? Último quesito. Último quesito. Utilize a divisão para encontrar o número misto correspondente a cada uma das frações dadas. Lembram do começo da aula que a gente precisou fazer a divisão para encontrar o número misto? Vocês irão fazer agora. Tem o espaço da divisão. Tem o espaço que vocês vão colocar o número misto. E tem o espaço com o nome representação. É onde vocês irão desenhar esse número misto. Tá bom? Então, vamos lá. A primeira divisão, qual vai ser na letra A? A tem o número de divisão. Nove dividido por cinco. Muito bem. Vocês vão armar aí o cálculo. Nove dividido por cinco. Na letra B, tem que ver a tabuada de cinco. Onze dividido por quatro. Muito bem, Sofia. Vai armar aqui o cálculo e vai olhar a tabuada de quatro. Você vai pensar na tabuada de quatro. Letra C. Dezesseis dividido por sete. Então, você tem que pensar na tabuada de sete. Tá bom? Quando fizer a divisão, você vai colocar aqui do lado o número misto de cada uma. E depois fazer o dezembro com a representação. Oi, meu amor. Sofia, onze dividido por quatro, a gente vai botar oito. O dois. Onze dividido por quatro dá quanto? A gente bota dois. Isso, é dois. Isso é oito. Depois a gente botar o três. Ou o quatro, vai passar. Isso. Por três, passa. Dois vezes quatro é oito. Oito pra chegar em onze, falta quanto? Três. Três, vai sobrar oito. Não, oito pra chegar em onze, oito. Nove, dez, três. É, meu quer, desculpa. Vinte vezes cinco é vinte e cinco. Aqui é um inteiro e quatro e cinco. Entendeu? Esse aqui é um inteiro. Um inteiro e quatro e cinco. É um inteiro, é. Aqui é o numerador. Quatro, cinco e cinco é o número de dois. Onde está a mãe? Oi. Oi. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Olha, Mariana. Vamos lá, gente. Correção pra gente encerrar agora. Tá, tá. Vou esperar mais um tempinho. Vamos lá. Vamos lá. Vou esperar mais um tempinho. Silêncio, atenção na tarefa. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Atenção, pessoal. Vamos lá. O que é isso, hein? Vamos lá, gente. Ó. Vamos lá. Me caiu, atenção. Nove dividido por cinco. Dá um, não é isso? Porque cinco vezes um é cinco. Se colocar dois, vai passar. Cinco vezes dois é dez. Passa de nove. Então, aqui, ó. Cinco vezes um é cinco. Para chegar em nove, falta quatro. Não é isso? Então, eu tenho aqui já um número misto. Um inteiro e quatro quintos. Então, vocês precisam desenhar aqui, ó. A parte inteira. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Tem cinco partes. Um inteiro. E aqui a parte fracionária. Quatro quintos. Observem que tem cinco partes e a gente só pinta quatro. A parte fracionária. Tem cinco partes e a gente só pinta quatro. Esse aqui é um inteiro. Cinco partes e nós pintamos as cinco. Porque é inteiro. Cinco partes. Cinco partes, Gabi. Aí, um inteiro, nós pintamos tudo. E a parte fracionária, nós pintamos só quatro. Entenderam? Vocês estão entendendo? A parte inteira, a gente pinta toda. Não é inteiro? Então, a gente tem que pintar as cinco partes. E aqui, ó, a parte fracionária é quatro quintos. A gente só pinta quatro. A letra C são sete quadradinhos. Sete quadradinhos. Ó, letra B. Onze dividido por quatro. Quatro vezes dois, oito. Oito pra chegar em onze, falta três. Então, aqui eu já tenho um número misto. Dois inteiros e três quartos. Então, eu faço aqui, ó, dois desenhos inteiros. E a parte fracionária, eu só pinto três. São quatro partes, eu só pinto três. Letra C, dezesseis dividido por sete é igual a dois. Porque dois vezes sete é quatorze. Quatorze pra chegar em dezesseis, falta dois. Não é isso? Então, aqui eu já tenho um número misto. Eu tenho dois inteiros e dois sete. Tá bom? Então, aqui, ó, duas figuras vão ficar completamente pintadas. E a última, só vou pintar duas partes. São sete, eu vou pintar duas. Tá bom? A letra A são cinco partes, tá? A letra B são quatro partes. E a letra C são sete partes. Ok, meus amores. Ok, meus amores. Nós estamos chegando ao final da nossa aula de matemática. Espero que todos vocês tenham gostado, tenham aprendido hoje frações equivalentes, números mistos, tá bom? Espero vocês na próxima aula, tá bom? Até sexta. Beijo pra todos. Fiquem com Deus. Se cuidem. E até a próxima aula. Tchau, tia. Tchau, meus amores. Tchau, tia. Quem terminar a coleção está...